Após tentativa de retornar ao Grêmio no início do ano, Douglas Costa surpreende. Salve salve torcedor imortal, tudo tranquilo? Antes da notícia quero pedir para deixar aquele like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais, muito obrigado. A possibilidade de Douglas Costa retornar ao Grêmio ainda é incerta, mas o jogador estaria disposto a isso e reduziria seu salário para facilitar a negociação. No entanto, a direção do Grêmio atualmente não tem interesse em contar com o atleta. A informação foi revelada pelo jornalista César Fabriz, amigo pessoal de Douglas, durante participação no podcast do jornalista Farid Germano Filho. Segundo Fabriz, o jogador está muito a fim de voltar ao clube gaúcho para reconquistar o coração dos torcedores e refazer sua imagem, após um período conturbado em sua passagem anterior pelo Grêmio. No entanto, Fabriz destacou que a direção do Grêmio não tem interesse em contar com o jogador neste momento. Contudo, ele salientou que Douglas Costa pode assinar um pré-contrato já na metade deste ano, caso as circunstâncias mudem e as negociações avancem. E você torcedor imortal, apoia a volta de Douglas Costa? E aí E aí Obrigado.